Açada mano, nossa velho tem muito porca aqui, meu irmão Fala galera do Youtube, tô aqui de novo com mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu tô com o Minecraft, a pedidos, moçada, a pedidos Acertou Sempre tem um nego aí me pedindo aí, Minecraft, traz o Minecraft Minecraft pro canal, traz o Minecraft Mano, o único que joga Minecraft aqui em casa é o meu filho e a minha filha, velho Com certeza Eu nem jogo, não sei nem pra onde é que vai, velho Eu sou tipo um pai noob que joga, vai jogar Minecraft, velho É verdade Fala, oi pessoal Oi Tá aí pessoal, olha que ele tá jogando, adivinha o que? Minecraft Fala, tudo bem com vocês? Sim, sim, sim Nossa, tem uma aranha ali, velho, tem uma aranha ali, mano É Então vem cá, vem cá, vou te matar, meu irmão Ixi, já foi só uma espadada, mano O que que tem aqui, velho? O que que tem aqui embaixo? Eu sou macho pra caralho Mano, eu tô com um cheat, velho Tô com um cheat Eu vou falar pra vocês Eu tô com um cheat Tô com um cheat, eu tô com a parada toda liberada pra vocês Eu tô trazendo tudo já liberado, mano Eu tô com tudo liberado, velho Você não tem noção na parada Eu vou logo, eu tenho um armamento pesado Aqueles armamentos pesados Eu tenho roupa, tem tudo, velho A ver, mano Ou seja, eu tenho tudo liberado, tá? Por quê? Porque eu não sei, não sei o que é isso aqui, velho Não sei pra onde é que vai Então, eu vou tentar fazer uma casa Mano, eu sou noob Eu sou noob que vou tentar fazer uma casa pra vocês Eu vou pegar um equipamento bacana aqui Vamos botar um equipamentozinho assim Uma calça, uma bota Esse equipamento aqui Vai ficar lindo, 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 lindo Vamos botar nele aqui? Pronto, botar a calça Beleza, uma botinha Vai ficar chique, né, mano? Olha aí, ficou chicoso, né? Ficou chicoso É isso mesmo! Vamos achar um local Pra gente tá fazendo Tá construindo nossa base Nossa casa, né? Então, vamos lá Nossa, mano, tá cheio do porco, velho Mano, não tem muito porco O porco vai morrer, mesmo Morre, porco Opa, quero carne Carne de porco assada hoje, hein? Assada, mano Nossa, velho Tem muito porco aqui, meu irmão Tem muito porco, velho Pra que tanto porco assim, velho? Nossa, mano Ixi, tem tanta d'água Mano, esse foi meu filho, velho Tenho certeza disso Nossa, que bicho louco, mano Sai Nossa, velho Tem tanto porco aqui Que dá pra fazer um assado, velho Pega Mano, eu acho que vou fazer uma casa aqui, mano Sério Eu vou fazer Acho que eu vou fazer Minha casa vai ficar legal aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Umas madeirinhas Tábua de madeira Demais Tábua de madeira Vamos pegar Pera aí Deixa eu pegar aqui Uma paradinha Vamos pegar aqui Isso aqui é laje O que é isso Pedra Tijolo Será que eu vou fazer Acho que uma casinha de madeira De madeira Tábua de madeira Vamos pegar essa daqui Vamos Por que eu joguei aí, velho Porque eu sabia Por que eu joguei Aí, tá aqui Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Beleza Então vamos construir aqui Primeiro o piso da nossa casa Moçada, o piso Vamos construir aqui É, eu tô fazendo Não sei como é Não sei, velho Não sei Eu sei que eu tô fazendo aqui O piso da nossa casa, mano É isso mesmo Entendeu Você é louco, cachoeira Muito louco Nossa casa vai ser, hein Mano, vocês vão ver A minha casa Mano, eu acho que eu vou gravar Em dois pedaços Esse vídeo, velho Eu acho Porque acho que não vai dar Vai ficar muito longo O vídeo Pra construir uma casa Grande Eu quero construir uma casa Com uma Com quartos Com uma escada top Mano, quem sabe Construir uma casa Maneira, minha filha Eu vejo ela jogando aqui Às vezes Ela sabe Construir uma casinha Legal no Minecraft Mas aqui Eu lembro que ela faz Primeiro o piso Eu não sei nada Eu tenho que chamar ela aqui E o que é que eu vou falar Que eu não sei Quem sabe não Quem sabe sim Eu não sei Vai depender do feedback Desse 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 vídeo Vai depender muito Do feedback De vocês Vocês querem Continuar Que eu construa A casa Eu acho Que vai demorar Pode crer Olha só Mano, eu tô construindo o primeiro piso da casa Mano Eu tô construindo Mano, tá inotecendo Mano Tá inotecendo Com cheat, velho Tô com cheat Eu mato todo mundo Pode vir bicho Pode vir tudo Dinossauro Pode vir tudo aí, mano Que eu vou matar geral Deixa eu pegar até uma espada Uma espada não Uma flecha Que eu tenho aqui Nossa, a aranha Tá dedeu aqui, velho Boa Depois eu abro Faço um buraco Pra uma janela e tal É só pra fazer uma casa mesmo Pra ficar legal No início da nossa casa, velho Vamos construir aqui Bacaninha Ai Cai, cai, mano Isso Boa Boa Vamos ser rápido Tem que ser rápido Aqui o negócio Tá ficando de noite Eu vou ter que pegar uma paradinha aqui Pra gente ficar Pra gente enxergar melhor Pera aí Essa parada aqui Vou botar bem aqui Beleza Eu vou botar Nossa, velho Tem bicho aqui, mano É zumbi, mano É zumbi, mano É zumbi, mano Nossa senhora Vai Vaza zumbi daqui Nossa Então tá aqui Vamos clarear Isso, beleza Agora clareamos Vamos continuar Nossa casa aqui Nosso castelo Praticamente vai ser um castelo, né, moçada Que eu vou construir Porque eu sou Porque eu sou monstro Eu vou construir uma casa monstra Porque eu sou monstro Beleza Então vamos aqui É, então vamos botar Nossa, mano Tá caindo Cai não Mano, o que é que o porco quer aqui, velho? Sai fora daqui, porco, mano Deixa o porco não Puta merda Puta vida Deixa o porco aí Deixa eu botar uma porta vinha ali, velho Pra ninguém entrar Tá Eu vou botar uma porta vinha aqui, velho Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí, mano Aí Beleza Agora eu vou fechar aqui em cima Beleza Agora, moçada Eu vou botar uma porta Cadê essa porta, velho? Daqui Isso aqui Será que isso aqui Porta de selva Porta Ah, não sei o que Então vamos pegar isso aqui Tá, vamos pegar isso aqui Vamos botar a calha aqui Beleza Agora eu quero ver o nego entrar Ah, mas tá aberto Nossa Tá Vamos construir uma escada aqui Pera aí Pera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar aqui Mano, eu tenho tudo, velho Uma escada Vamos pegar uma escada Vamos pegar uma escada É Bonitinha, né, velho Vamos fazer uma escada bonitinha Não, pera aí Deixa eu destruir Vamos fazer aqui Vem aqui Aqui Como é que é fácil, velho, aqui Pera aí Beleza O que que eu tenho que fazer aqui? Já sei Isso, mano Mano, eu sou doido, mano Olha isso É, assim aí Eu tenho que fazer uma escada, viado Ó Não, velho Por que que eu quebrei? Beleza Tem que construir uma escada assim, moçada Ó Ó E o cara sobe tal pra laje Filé Na moral, velho Olha, velho Como Olha, velho Tem até um buraquinho aqui Aí o que o cara faz? O cara faz isso aqui, ó Tira O restante Deixa só aqui, ó A paradinha aberta Aqui eu acho que eu vou botar um baú, mano Botar um baú Vamos logo cobrir O teto, cara Vamos cobrir logo esse teto Nossa, velho Meu filho tá gritando, mano Vamos logo cobrir Eu não quero nem que ele veja que eu tô jogando Porque senão ele vai querer jogar, velho Meu filho é É demais Então tá Vamos cobrir Pra gente finalizar aqui o vídeo Eu vou finalizar o vídeo, moçada Senão você não vai ficar muito longo, velho Vocês sabem que demora, velho Então vamos aqui finalizar aqui Nossa casa Bota uma luz E vem aqui Por enquanto Só pra gente clarear mais um pouco aqui Beleza? Ah, velho Mas peraí Aqui tem que ficar alto Bem aqui tem que ficar alto, mano Bem aqui tem que ficar alto Por causa Por causa do Da escada, mano É, bem aqui Aqui vai ter que ter uma Isso, acho que vou botar É Vou botar só uma parada aqui Aqui, ó Ó Aqui Vai ter que ficar alto Essa parada aqui vai ter que sair Rapaz Eu tenho que fechar Eu tenho que fechar essa aqui, velho Eu tenho que fechar essa aqui Beleza Aqui tá ótimo Acho que foi ótimo Ótimo É uma casa de madeira simples ainda, né, moçada Vai ter hashtag 2 Hashtag 2 Eu quero Que eu quero que esteja feedback A gente feedback nesse vídeo De Minecraft, velho Porque Mano Vai dar trabalho Essa casa vai dar trabalho Tá aí Tá aí, moçada Eu vou fechar aqui logo Mano Tá cheio do bicho ali embaixo, mano Tá cheio do bicho ali embaixo Depois eu abro as paredes Vou fazer uma parada bem legal pra vocês No segundo vídeo, beleza? Então vamos aqui Tá aí Já fiz uma casa Botei Deixa eu sair aqui Fiz uma casa legal Ó Botei umas Mas Sei lá que porra é essa Vou botar uma escada bem aqui Beleza Com a cara subir aqui e tal Abriu a porta Fechou na moral Tá Eu vou fechar bem aqui Porque bicho Bicho são gaiato, velho Eles gostam de entrar aqui Então eu fecho aqui Depois que quando eu Quando eu começar o segundo vídeo Hashtag 2 Mano Tem que ter feedback nesse canal, velho Tem que ter Bom, fechei Então é isso, galera Vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Do primeiro vídeo de Minecraft Eu sou meu noob nisso Quem joga isso aqui Mas é meu filho, velho Ele, ele manja Tem quatro anos, velho Meu filho, mas ele joga demais Então é isso Tem bicho pra tudo que é lado, mano Então eu com medo de morrer Vou entrar Vou entrar Eu fechei ali Porque eu vou ter que Mano, vai demorar muito Eu quero construir um castelo Imenso, velho Pra vocês Então é isso Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Compartilha nas redes sociais aí Comenta aí embaixo O que você está achando desse vídeo E eu quero que esteja o segundo vídeo, velho Eu quero que esteja feedback Hashtag 2, mano É isso Então só vamos Falou Um forte abraço E fui! Um forte abraço